Nayara Azevedo! Em 1985, foi criado o Conselho Nacional de Direito da Mulher e a primeira Delegacia da Mulher. Direitos sociais só vieram em 1981. Maquiagem? Era coisa de bruxa. Batom vermelho? Jamais! Éramos o tal do sexo frágil, sabe? O preconceito fez parte da minha vida desde hoje. O que é que uma coisa que eu quero fazer sentido? Vai ter mulher fazendo gol sim! Vai ter mulher pegando geral na balada e bebendo todas! Vai ter mulher clavando e descendo até o chão! Vai ter mulher fazendo o que ela quiser fazer! Sabe por quê? Porque somos fortes, somos guerreiras e somos muitas! Aonde a mulher quer estar, ela faz toda a diferença. E eu decidi estar aqui! Decidi fazer a diferença na minha vida e na vida de bolinha! É Nayara Azevedo! E eu sou dona e proprietária da minha história! E eu escolho estar aonde eu quiser! Oh, eu esteja quer o que diga,rate! passes que eu chego! É uma correntinha! Ele só veio! Brasil, Brasil, Brasil! Vem, vem, vem! Eu já vou sair pra dançar Essa saudade me procura Porque eu não sei o que eu perdi a bola Toda vez é minha máxima sozinha Não te deram que me dar a mão Coração das mães vão mudando Só tu tá lá mesmo, não sei lá Na portada me saiu na dança sozinha Vai, cara, mulher! Que a gente vem apenas com uma vez Então se arrisca a vez, você sabe A cont cuales só está lá na festa Mamisa que eu cheguei Que a gente vem apenas com uma vez Então se arrisca a vez, você sabe A cont tastes com uma vez, você não tem como Bob O nosso сыном trento, que eu pensei Que eu penso a todas como Um Damian Posse meu ser, que eu penso a todas como Um U.S. Chocando em cima Milagre de mão De que eu quis me dar a mão Coração, mas vou tocar Chocando, eu não fui errado A vida eu não tô sozinha Eu não tô encorrentinha A minha fé é só poder Se a risca, a Gamesa tá Má não soube, vamos solta lá na festa Avisa que eu cheguei A gente vinha a verчик uma vez E eu não tô encorrentinha Se a risca, a Gamesa tá Como eu não tô encorrentinha Você lá na festa Avisa que eu cheguei Ah, gente vinha a ver Uma vez E eu não tô encorrentinha Se a risca, a Gamesa tá Má não tô encorrentinha A foda encorrentinha E eu não tô encorrentinha E na frente eles chegam, na frente de cruz Já fico em português, você vai na casa Você também não gosta de rádio Pôs-te, próxima vez, você já vai, e saiba pelo ano Pôs-te, próxima vez, chegou, chegou, chegou E-e-e-e-e-e-e-ee E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-ee-ee-ee-e-ee E a tria pro meu dia Tome-me outra vez Fazido eu supero Morando na briga do jeito Tame saio que causa mal Levar o fim da sua vida Música Música Música